O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha nacional de combate à tuberculose com o tema Tuberculose, não deixe ela parar você. Os dados sobre a doença também foram apresentados e revelam redução do número de casos no país. Um dos principais objetivos da campanha é informar e educar a população e profissionais de saúde sobre as formas de prevenção, alertar sobre os sintomas e ressaltar a importância do diagnóstico precoce. Vale lembrar que a tuberculose tem cura quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Ele dura no mínimo seis meses e não pode parar. A interrupção do tratamento pode resultar em complicações ou mesmo no desenvolvimento de resistência aos medicamentos. E atenção aos sintomas da doença. Ao identificar esses sintomas, procure a unidade básica de saúde mais próxima para realizar o teste. O diagnóstico e o tratamento estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. E além do lançamento da campanha, o Ministério da Saúde revelou os dados da tuberculose no Brasil. No ano passado, foram identificados mais de 80 mil casos novos no país. Isso representa 37 casos por 100 mil habitantes. Em 2022, foram 38 casos por 100 mil habitantes, com mais de 81 mil pessoas infectadas pela doença. Entre 2018 e 2023, mais de 160 mil pessoas deram início ao tratamento terapêutico preventivo. Os investimentos em ciência e tecnologia para combater a doença também foram apresentados. 14 milhões de reais serão destinados às ações de vigilância, prevenção e eliminação da doença. Pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vão contar com 3 milhões de reais. O Brasil se comprometeu a reduzir a incidência de casos de tuberculose para menos de 10 a cada 100 mil habitantes e de óbitos para menos de 230 ao ano. Para ficar por dentro de todas as ações da campanha de combate à doença, saber como se prevenir e ter informações sobre o diagnóstico e tratamento pelo SUS, acesse gov.br barra tuberculose. A ministra da Saúde destacou os desafios para assegurar que as ações façam diferença no bem-estar e na saúde da população. O grande desafio da gestão, desde o ano passado, é retomar o papel que o Ministério da Saúde deve ter e que o Brasil precisa que o Ministério tenha, de coordenar as ações de saúde, de restaurar o equilíbrio federativo e de fazer com que os recursos da saúde cheguem aos estados, aos municípios, aos grandes programas prioritários.